Meus amigos, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu só queria avisar a galera de Goiânia, cidades próximas também, que no dia 7 de setembro, ou seja, nesse sabadão, eu estarei aí em Goiânia, na loja King Play Games, participando de um torneio pauper muito da hora. Eu vou filmar o torneio, vou trocar uma ideia, vou assinar carta, vou tirar foto. Se você mora em Goiânia, por favor, cola por lá pra gente poder se encontrar, se conhecer, e bater um mediquezinho se possível, beleza? Dia 7 de setembro, a partir das 14 horas mais ou menos, eu estarei lá até as 19, 20 horas, enfim, a gente vai vendo aí no dia. Cola lá no sabadão, por favor, não deixe de aparecer, minha primeira vez na loja, eu quero muito poder dividir esse torneiozinho pauper com você, beleza? Se você quiser jogar o torneio, claro, eu vou deixar as informações na descrição, o horário direitinho, inscrição, premiação e afins, mas se você não quiser jogar, você pode só colar na loja, é gratuito, você só chega lá de graça, entra lá, fala, cadê o Andrezão? Ah, o Andrezão tá ali, a gente tira uma foto, troca uma ideia, joga o Magic e sucesso, beleza? É isso, 7 de setembro, King Play Games, Goiânia, vejo você lá. Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para conversarmos, sim, sobre a mais nova coleção de Magic. Não tem como achar isso esquisito, porque há poucas semanas atrás eu estava falando da mais nova coleção de Magic e era uma outra coleção, né? Enfim, hoje nós vamos conversar sobre Dusk Mourn House of Horrors, né? Que é a coleção que tá chegando aí no dia 24 de setembro e, cara, como eu disse, há poucas semanas atrás nós estávamos falando de Bloom Borrow, que, para ser sincero, ainda é uma coleção que eu estava degustando, eu sinto que eu não fiz tudo que eu queria fazer em Bloom Borrow, não consegui montar todos os decks ou jogar com todos os arquétipos que eu queria e, poucas semanas depois do lançamento, literalmente poucas semanas depois, já temos uma nova coleção regular do Standard, cara. Eu acho que é quase que um consenso aí na comunidade que não só o volume de coleções está alto demais, como o espaçamento entre essas coleções parece que fica cada vez mais curto, cara. Pelo menos foi o caso aqui de Bloom Borrow para Dusk Mourn, que teve uma distância de lançamento muito curta e são coleções totalmente antagônicas, enquanto Bloom Borrow é uma coleção de bichinhos fofinhos e camundongos e raposas e etc., Dusk Mourn é uma coleção, como o nome já sugere, de horror, uma coleção de terror que puxa lá para o terror dos anos 80, uma pegada meio sexta-feira 13, tá ligado? Então, enfim, são coleções totalmente antagônicas. Para quem não gostava de Bloom Borrow, é ótimo que Dusk Mourn esteja chegando tão rápido, mas para pessoas que, assim como eu, não só curtiram a coleção, como estavam... Eu estou curtindo trazer conteúdo de Bloom Borrow ainda, já temos que nos preparar para a próxima. Don't hate the player, hate the game. Enfim, nosso objetivo hoje é explicar para vocês aqui todas as mecânicas da coleção de Dusk Mourn, exemplificando, claro, com cartas que já foram spoiladas, beleza? O que eu aviso para vocês apenas é que o vídeo de hoje é um patrocínio da Liga Magic, se você quiser comprar aí as suas cartinhas de Bloom Borrow ou de Dusk Mourn ou de quaisquer outras coleções de Magic. A Liga Magic tem um marketplace que agrega mais de uma centena de lojas de Magic de todo o país. A vantagem de você comprar no marketplace da Liga Magic é que você participa de sorteios todo mês. A cada R$100 em compras, você ganha uma entrada para participar dos sorteios mensais que eles fazem. Nesse mês de setembro de 2024, eles estão sorteando não apenas 50 pacotes de Shields da Central, como, claro, o mais importante, 5 Nintendo Switches OLED, beleza? Para você que quer jogar alguma coisa fora do Magic, né? Ou para você que quer jogar algum joguinho aí para se ambientar em Dusk Mourn, as minhas recomendações aqui de jogos que eu já joguei, que eu acho que tem uma pegada aqui, lembra bastante, ó. Limbo, Inside e Little Nightmares são três joguinhos que eu recomendo, ponto. É isso, tá? E na hora de fechar sua compra, não esquece do código UMOTIVO para você dobrar o número de entradas dos seus sorteios. E vamos ao que interessa, vamos para a nossa primeira mecânica, que é a mecânica de... Meu Deus, Andrezão, eu não estou entendendo nada aqui que essa carta aí, cara, não consigo nem ler esse troço. Pois é, essa aqui, pessoal, é uma Split Card, é uma carta que é dividida ao meio. Nós já tivemos vários ciclos de Split Cards ao longo do Magic. Eu não vou te obrigar a virar o seu celular de lado ou deitar para que você possa enxergar essa carta. Eu aqui, né, sou o Andrezão, é uma mãe, né, apenas. Eu fiz uma cena nova inteiramente aqui para a gente poder virar essa cartinha de lado e mostrar para vocês. É o seguinte, ó, esse aqui é um novo subtipo que nós temos dentro dos encantamentos. Esse aqui é um encantamento do tipo Room, né, que vai ser traduzido ali talvez como sala, como quarto, cômodo, enfim, tá? Então vamos lá, nós temos aqui Dolls Makers Shop e Porcelain Gallery. O que acontece aqui é que você pode escolher um dos dois lados para você conjurar quando você estiver castando essa mágica aqui, beleza? Pensa num quarto que tem duas portas e você vai escolher uma delas para você destrancar e entrar no quarto. Então você vai conjurar, por exemplo, Dolls Makers Shop, duas manas, quando um ou mais criaturas do tipo não-brinquedo, né, toy vai ser brinquedo, não sei, que você controla, ataca um jogador, você cria um brinquedo 1 barra 1, né, uma criatura artefata. Beleza, você pagou duas manas, colocou isso aqui no campo de batalha, então essa carta é uma permanente, diferente dos outros split cards que nós vimos por aí, que normalmente são instantâneas ou feitiços ou algo assim. Você vai colocar isso aqui na mesa e pronto, uma das portas está destrancada, beleza? E aí você vai poder conjurar a outra porta, você vai poder destrancar a outra porta, conjurando ela, pagando o custo da parte que não foi aberta. Então, Dolls Makers Shop vai estar no campo de batalha, você pode pagar seis manas em algum outro momento, como um feitiço, né, você vai poder fazer apenas como velocidade de feitiço, você paga seis manas e aí você, né, você vai destrancar, digamos assim, a outra porta e criaturas que você controla tem poder e resistência igual ao número de criaturas que você controla, beleza? Então todos os seus bichos vão ter poder e resistência base igual ao número de criaturas que você vai ter no campo, beleza? Então assim, parece um pouco confuso, mas na prática não é. Você vai estar com essa carta na sua mão, vai escolher um dos lados, vai conjurar esse lado, ele vai ficar no campo de batalha, como o encantamento normalmente fica, com uma habilidade estática ou desencadeada, enfim. Uma dessas aqui, por exemplo, é desencadeada, a outra é estática. E aí você pode destrancar a outra porta, ativando ali, pagando o custo da mágica, né? E agora você tem dois efeitos funcionando concomitantemente, beleza? Isso aqui vai desencadear algumas outras habilidades, algumas criaturas vão se importar, por exemplo, sempre que uma room entra no campo de batalha ou quando você destranca as duas portas de um encantamento do tipo room. Então, enfim, a gente vai ver ao longo das outras mecânicas como isso aqui interage com o set como um todo, beleza? Então essa aqui é a nossa primeira cartinha. Vamos para o nosso próximo card que ilustra aqui a mecânica de Manifest Dread. Manifest é uma mecânica que nós já temos aí no Magic, Manifestar. É uma dessas mecânicas que você coloca uma carta do topo no campo de batalha virada para baixo e tal. Compartilho aqui da opinião do Tio Vini, do Cabrito Montez. Eu não gosto de mecânicas do tipo Manifest. Essas mecânicas colocam cartas viradas para baixo, não me agrada muito. Não necessariamente pela carta virada para baixo. Eu curto a ideia de você tentar adivinhar qual que é a carta e tal, com base em como o seu oponente está jogando. Mas, normalmente, o custo-benefício dessas cartas é péssimo. Você, geralmente, tem que pagar muita mana para fazer um bicho 2-2 muito fraco. Originalmente era só um bicho 2-2. Depois deram um salvo à guarda para ele. E agora nós temos Manifest Dread. Então, aqui o exemplo é Unwanted Remake. É uma instantânea de custo, uma mana branca. Você destrói a criatura alvo. Você pensa, caralho, Andrés, uma mana branca para destruir qualquer bicho muito forte. Realmente muito forte. Mas o seu controlador vai Manifest Dread. Então, o que acontece é que esse jogador olha as duas cartas do topo do próprio Grimório. Ele vai colocar uma delas como um bicho 2-2 no campo, virado para baixo, e a outra no cemitério. Se a criatura que estiver virada para baixo for uma criatura, ela pode ser voltada para cima pagando o seu custo de mana. Tem como você fazer algumas brincanagens muito fortes aqui. Você pode matar o seu próprio bicho, manifestar uma Atraxa, um Grizzle Brand ou algo muito forte para depois tentar flipar essa carta de alguma forma. Uma criatura virada para baixo, se você blinca ela, ela volta virada para cima para o campo de batalha. Então, tem como você cheitar algumas interações bizarras. Mas é uma mecânica que, historicamente falando, não joga tanto. Beleza? Eles estão tentando melhorar essa mecânica ao longo do tempo. Poder alimentar o seu cemitério já se torna bem mais interessante. Essa 2-2 aqui não vai ter salvaguarda. Então, ela perde por um lado, ganha pelo outro. É uma mecânica interessante. Não é muito do meu agrado, pelo menos não inicialmente. Vamos ver se esse filtro de cemitério ajuda, tá? Aqui nós temos a nossa próxima mecânica, que é a mecânica de Impending. Cara, como é que ficaria traduzido Impending, velho? Eu, sinceramente, não faço a menor ideia se Impending vem do verbo impedir de fato. Se vier, talvez possa ficar traduzido como impedir, ou prevenir, ou atrasar, ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, o que importa aqui é que essa mecânica é muito parecida com a mecânica lá de Time Spiral, eu acho, que era a mecânica de suspender, né? Você colocava marcadores temporais numa mágica, pagando um custo mais baixo que o custo original da mágica, e depois ela era conjurada gratuitamente, né? Então, o exemplo aqui é o Overlord of the Houndwoods. 5 manas, 6-5, uma criatura encantamento do tipo Avatar Horror. Ela tem Impending 4, e aí você pode pagar 3 manas. E quando você conjura essa mágica pelo seu custo de Impending, ela entra em campo com 4 marcadores temporais nela, e ela não é uma criatura até que o último marcador temporal seja removido, tá? No início da sua etapa final, não no início do turno, como era normalmente o suspender, você remove o marcador temporal dela, beleza? E aí, quando o Overlord of the Houndwoods entra ou ataca, você cria uma ficha virada, uma ficha de terreno, na verdade, chamada Everywhere, chamada, sei lá, em todo lugar ou algo assim, que é um de todos os tipos de terreno, tá? Então, André, achei confuso, vamos recapitular. Ó, isso aqui pode ser um bicho 5 manas, 6-5, que entra criando um terreno virado que é de todos os tipos. Beleza? Ela rampou pra você, ela tem um corpo, quando ela ataca, você rampa de novo, show de bola, tá? Ou você pode pagar 3 manas, colocar isso aqui no campo de batalha, você já cria essa ficha, por mais que ela não seja uma criatura ainda, você já cria essa ficha, e ela não vai poder atacar, não vai poder bloquear, se o oponente fizer um destrói a criatura-alvo, não vai funcionar, se fizer uma remoção global, não vai funcionar, porque não é uma criatura ainda, né? Se a remoção global destruir apenas criaturas, obviamente, né? Que geralmente é o caso. Você vai ter uma permanente ali, que vai ser apenas um encantamento de 3 manas, que vai entrar, vai fazer essa ficha de terreno, e que todo final de turno, você vai lá e você remove um desses marcadores. Quando o último é removido, pronto, agora ela é um bicho 6 e 5, que pode atacar e bloquear normalmente, tá? Tem como você cheitar isso aqui novamente, se você brincar esse encantamento, devolver ele pro campo, ela perde os marcadores temporais e volta a ser uma criatura apenas, beleza? Então, funciona muito bem. Apenas não, porque vai continuar sendo um encantamento. Você pode, por exemplo, remova todas as permanentes de uma criatura, de uma permanente, uma criatura não porque ela não é uma criatura, mas você entendeu a ideia. Remota os marcadores de uma permanente, ou se você for o oponente, por exemplo, você pode ficar proliferando e aumentando os marcadores temporais pra que isso aqui demore mais tempo pra se tornar um bicho. Então, é realmente um suspender com pernas, tá? É mais ou menos essa a ideia. Aqui a gente vai ter Veteran Survivor, que é uma criatura de custo 1, 2, barra 1, que vai ilustrar a mecânica de survival, tá? É uma mecânica relativamente simples. No início da sua segunda fase principal, se ele estiver virado, você exila até um card de um cemitério, beleza? Survival está relacionado com a segunda main phase. Então, a criatura é uma sobrevivente. Por que a segunda main phase, Andrezão? Porque, geralmente, se a criatura sobreviveu ao combate, ela é uma sobrevivente e está viva na segunda etapa principal, beleza? Importante aqui que é o seguinte, A criatura precisa estar virada. Não significa que ela precisa ter atacado ou que ela está virada porque atacou. Se você convocou um bicho, por exemplo, você virou essa criatura. Se você virou esse bicho pra pagar um custo, ou se o seu oponente virou esse bicho, ou, enfim, se ela estiver virada por qualquer outra razão, continua exilando uma carta de um cemitério. E ela continua o texto aqui, enquanto tiverem 3 ou mais cards exilados com Veteran Survivor, ele tem mais 3, mais 3, e resistência à magia. E a carta é bem legal, bem forte. E mecânica bem simples de entender também. A última mecânica aqui é a mecânica ilustrada pelo Scrabbling Skullcrab. Difícil, hein? Scrabbling Skullcrab. Parece um trava-língua. O Mana 03, ele é um esqueleto caranguejo, acho que é isso. Ele tem eerie. Essa aqui eu não vou saber trazer nunca. Eerie, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Mas olha só, pesquisando aqui, eu descobri que eerie é basicamente estranho, esquisito, misterioso, algo nesse sentido, né? E eu conhecia strange, conhecia weird, conhecia odd, awkward, mas eerie eu não conhecia. Então tá aí, cara. Aprendendo inglês aí com o Magic. A gente tem que tentar enxergar o lado bom das coisas, já que não tem mais português no negócio, né? De todo modo, eerie tá relacionado com encantamentos de entrar aí no campo ou você finalizar a abertura de portas de uma room, tá? Então aqui no caso do Scrabble in School Crab, ele tem eerie, quando o encantamento que você controla entra em campo ou quando você finaliza o destranque de portas de uma room, né? Whenever you fully unlock a room, ou seja, quando você destranca as duas partes daquela split card que nós vimos anteriormente, o jogador-alvo mila duas cartas. E pode ser você, pode ser o seu oponente, vai ter que triturar duas cartas e é uma 03, tá? Então algumas coisas vão acontecer quando você destranca a segunda porta, algumas coisas vão acontecer quando o encantamento entra na mesa, e é basicamente isso que o eerie significa, tá? Ele é um constellation, que nós já vimos lá em Teros, por exemplo, que o encantamento entra na mesa, alguma coisa acontece. Aqui é a mesma coisa, só que quando você destranca a segunda porta, vai desencadear também, tá? É importante ressaltar aqui que nós temos muitas criaturas em encantamento nessa coleção, então criaturas em encantamento, aquelas com suspender ali que a gente viu, né? Com impending, elas vão desencadear aqui o nosso Scrubbling Skullcrab também. Mas enfim, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. Essa coleção, ela traz algumas mecânicas que já são existentes do Magic, né? Então ela vai trazer mecânicas que não são novas. Mecânicas como Delírio, como Ninjutsu, o próprio ciclo de Ley Lines, que não daria pra chamar de mecânica, é só um ciclo de cartas mesmo, que eu acho que não vale a pena a gente se debruçar muito aqui, porque, bom, são mecânicas já existentes. Então, inclusive, elas são bem recentes e estão fresquinhas na memória, tá? Mas é claro que quando o spoiler completo da coleção sair, eu vou fazer aquele vídeozão longo que vocês tanto gostam, com lá duas horas, três horas de duração, em que eu comento sobre todas as raras, todas as míticas, explico os arquétipos da coleção, aonde eu acho que cada carta vai jogar, o que eu acho que é bom, o que eu acho que não é. E eu tô muito tentado a fazer um vídeo sobre a ambientação de Dusk Morning, por que eu acho que ela acerta em alguns pontos e erra em outros. Se esse é um tipo de vídeo que vocês gostariam de assistir, deixem nos comentários aqui, é um vídeo mais opinativo, menos técnico e um pouco mais de feeling mesmo que eu tenho sobre essa coleção. Se vocês quiserem ouvir a minha opinião sobre o assunto, deixem aqui na seção de comentários, beleza? Não se esqueçam da Liga Médica, que tá patroçando o nosso conteúdo. Se você quiser colocar as suas mãos aí no Nintendo Switch OLED, compra na Liga e cruza os dedos pra você ser um dos felizardos ou felizardas aí, fechou? Eu acho que é isso e eu me despeço por aqui. Muito obrigado por terem assistido, um abraço e falou!